A CIDADE NO BRASIL 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 Zomba deles o Senhor onipotente Ele então em sua ira os ameaça E em seu furor os faz tremer quando lhes diz Fui eu mesmo que escolhi este meu rei E em Sião meu monte santo consagrei O decreto do Senhor promulgarei Foi assim que me falou o Senhor Deus Tu és meu filho e eu hoje te gerei Podes pedir-me e em resposta eu te darei Por tua herança os povos todos e as nações E há de ser a terra inteira o teu domínio Concentre o férreo haverás de dominá-los E quebrá-los como um vaso de argila E agora poderosos entendei Soberanos aprendei esta lição Com temor Felizes vão de ser todos aqueles Que põem sua esperança no Senhor Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Os reis De toda a terra Se reúnem E conspiram Os governos Todos juntos Contra o Deus Onipotente E o seu Ungido Eles repartem entre si As minhas vestes E sorteiam E sorteiam entre si A minha túnica Meu Deus, meu Deus Por que me abandonaste E ficais longe De meu grito E me apresse Ó meu Deus Clamo de dia E não me ouvis Clamo de noite E para mim Não há resposta Vós, no entanto Vós, no entanto Sois o santo Em vosso tempo Que habitais Entre os louvores De Israel Foi em vós Foi em vós Que esperaram Nossos pais Esperaram E vós mesmos Libertastes Seu clamor Vêm de mim Todos aqueles Que me veem Torcem os lábios E sacodem a cabeça Ao Senhor Ao Senhor Se confiou Ele o liberte E agora o salve Se é verdade Que ele o ama Desde a minha Concepção Me conduzistes E no seio Maternal Me agasalhastes Desde quando Vim a luz Vos fui entregue Desde o ventre De minha mãe Sois o meu Deus Não fiqueis longe De mim Porque padeço Ficai perto Pois não há Quem me socorra Por touros Numerosos Fui cercado E as feras De bazã Me rodearam Escancararam Contra mim As suas bocas Como leões Devoradores A rugir Eu me sinto Como a água Derramada Os meus ossos Estão todos Deslocados Como a cera Se tornou Meu coração E dentro Do meu peito Se derrete Minha garganta Está igual Ao barro seco Minha língua Está colada Ao céu Da boca E por vós Fui conduzido Ao pó Da morte Cães Numerosos Me rodeiam Furiosos E por um bando De malvados Fui cercado Transpassaram Minhas mãos E os meus pés E eu posso contar Todos os meus ossos Eis que me olham E ao ver Me se deleitam Eles repartem Entre si As minhas vestes E sorteiam Entre si A minha Túnica Vós porém Ó meu Senhor Não fiqueis Longe Ó minha força Vinde logo Em meu socorro Da espada A liberdade A minha alma E das garras Desses cães A minha vida Arrancai-me Da goela Do leão E a mim Tão pobre Desses touros Que me atacam Anunciarei O vosso nome A meus irmãos E no meio Da assembleia E de louvar-vos Vós que temeis O Senhor Deus Daí-lhe louvores Glorificai-o Descendentes De Jacó E respeitai-o Toda a raça De Israel Porque Deus Não desprezou Nem rejeitou A miséria Do que sofre Sem amparo Não desviou Do humilhado A sua face Mas o ouviu Quando gritava Por socorro Sois meu louvor Em meio A grande Assembleia Cumpro Meus votos Ante aqueles Que vos temem Vossos pobres Vão comer E saciar-se E os que procuram O Senhor O louvarão Seus corações Tenham a vida Para sempre Lembrem-se De seus confins De toda a terra Para que voltem Ao Senhor E se convertam E se prostrem Adorando Diante dele Todos os povos E as famílias Das nações Pois ao Senhor É que pertence A realeza Ele domina Sobre todas As nações Somente a Ele Adorarão Os poderosos E os que voltam Para o povo Louvarão Para Ele Há de viver A minha alma Toda a minha Descendência Há de servi-lo As futuras Gerações Anunciará O poder E a justiça Do Senhor Ao povo Novo Que há de vir Ela dirá Eis a obra Que o Senhor Realizou Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém Eles repartem Entre si As minhas Vestes E sorteiam Entre si A minha Túnica Amém Os que buscam Matar Me perseguem E procuram Tirar Minha Vida Repreende Repreende-me Sem Urma Sem Ira Corrigi-me Mas não Confuro Vossas Flechas Em mim Penetraram Vossa mão Se abateu Sobre Mim Nada Resta Adição No meu Corpo Pois Com muito Rigor Me Tratastes Não Há parte Sadia Em meus Ossos Pois Peguei Contra Vós Ó Senhor Meus Pecados Me Afogam Me Esmagam Com Um Fardo Pesado Me Oprime Cheira Mal E Supuram Minhas Chagas Por Motivo De Minhas Loucuras Ando Triste Abatido Encovado Todo Dia Afogado Em Tristeza As Entrânias Me Ardem De Fegre Já Não Há Partição No Meu Corpo Meu Coração Grita E Geme De Dor Esmagado E Humilhado Demais Conheceis Meu Desejo Senhor Meus Gemidos Vos São Manifestos Bate Rápido Meu Coração Minhas Forças Estão Me Deixando E Sem Luz Os Meus Olhos Se Apagam Companheiros E Amigos Se Afastam Fogem Longe Das Minhas Feridas Meus Parentes Mantêm-se A Distância Armão Laços Dos Meus Inimigos Que Procuram Tirar Minha Vida Os Que Buscam Matar Me Amea Ação E Maquinam Traições Todo Dia Eu Me Faço De Surdo E Não Ouço Eu Me Faço De Mudo E Não Falo Semelhante A Alguém Que Não Ouve E Não Tenha Resposta Em Sua Boca Mas Em Vós Ó Senhor Eu Confio E Ouvireis Teu Lamento Ó Meu Deus Pois Rezei Que Era Um Sob Em De Mim Nem Se Ria Ou Se Os Pés Me Vacila Ó Senhor Estou Quase Caindo Minha dor Não Me Larga Um Momento Se Confesso Senhor Minha Culpa Meu Pecado Me Aflige Ator Ator São Bem Fortes Os Meus Atversários Que Me Vem Atacar Sem Razão Quantos A Que Que Sem A Causa Me Odeiam Eles Pagam O Bem Com Mal Porque Busco O Bem Me Perceguem Não Não Deixeis Vos Vos Servos Sozinho Oh Meu Deus Fica Aí Perto De Mim Pede Logo Trazer-me Socorro Porque Sois Para Mim Salvação Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Os que buscam matar me perseguem e procuram tirar minha vida As falsas testemunhas se erguerão e vomitam violência contra mim Da Carta aos Hebreus Irmãos Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros através de uma tenda maior e mais perfeita que não é obra de mãos humanas isto é que não faz parte desta criação e não com sangue de bodes e bezerros mas com seu próprio sangue ele entrou no santuário uma vez por todas obtendo uma redenção eterna de fato se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhadas sobre os seres impuros o santifica e realiza a pureza ritual dos corpos quanto mais o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo pois em virtude do Espírito eterno Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha por isso ele é mediador de uma nova aliança pela sua morte ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança e assim aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna onde existe testamento é preciso que seja constatada a morte de quem fez o testamento pois um testamento só tem valor depois da morte e não tem efeito nenhum enquanto ainda vive aquele que fez o testamento por isso nem mesmo a primeira aliança foi inaugurada sem sangue quando quando anunciou a todo povo cada um dos mandamentos da lei Moisés tomou sangue de novilhos e bodes juntou com água lã vermelha e um missopo em seguida aspergiu primeiro o próprio livro e todo o povo e disse este é o sangue da aliança que Deus faz convosco do mesmo modo aspergiu com sangue também a tenda e todos os objetos que serviam para o culto e assim segundo a lei quase todas as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não existe perdão portanto as cópias das realidades celestes tinham que ser purificadas dessa maneira mas as próprias realidades celestes devem ser purificadas com sacrifícios melhores de fato Cristo não entrou num santuário feito por mão humana imagem do verdadeiro mas no próprio céu a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor e não foi para se oferecer assim muitas vezes como o sumo sacerdote que cada ano entra no santuário com sangue alheio porque se assim fosse deveria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo mas foi agora na plenitude dos tempos que uma vez por todas ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo o destino de todo homem é morrer uma só vez e depois vem o julgamento do mesmo modo também Cristo oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão aparecerá uma segunda vez fora do pecado para salvar aqueles que o esperam foi levado como ovelha ao matador e maltratado não abriu a sua boca foi condenado para a vida de seu povo ele próprio entregou a sua vida e deixou se colocar entre os fascínoras foi condenado para a vida de seu povo das catequeses de São João Crisóstomo Bispo queres conhecer o poder do sangue de Cristo voltemos às figuras que o profetizaram e recordemos a narrativa do antigo testamento e molai disse Moisés um cordeiro de um ano e marca as portas com seu sangue que dizes Moisés o sangue de um cordeiro tem poder para libertar o homem dotado de razão é claro que não responde ele não porque é sangue mas por ser figura do sangue do Senhor se agora o inimigo ao invés do sangue simbólico aspergido nas portas vir brilhar nos lábios dos fiéis portas do templo dedicado a Cristo o sangue verdadeiro fugirá ainda mais para longe querem queres compreender mais profundamente o poder deste sangue repara de onde começou a correr e de que fonte brotou começou a brotar da própria cruz e a sua origem foi o lado do Senhor estando Jesus já morto e ainda pregado na cruz diz o evangelista um soldado aproximou se feriu o lado com uma lança e imediatamente saiu água e sangue a água como símbolo do batismo o sangue como símbolo da eucaristia o soldado traspassando lhe o lado abriu uma brecha na parede do templo santo e eu encontrando enorme tesouro alegro me por ter achado riquezas extraordinárias assim aconteceu com este cordeiro os judeus mataram um cordeiro e eu recebi o fruto do sacrifício de seu lado saiu sangue e água não quero querido ouvinte que trates com superficialidade o segredo de tão grande mistério falta me ainda explicar-te outro significado místico e profundo disse que esta água e este sangue são símbolos do batismo e da eucaristia foi destes sacramentos que nasceu a santa igreja pelo banho da regeneração e pela renovação no espírito santo isto é pelo batismo e pela eucaristia que brotaram do lado de Cristo pois Cristo formou a igreja de seu lado traspassado assim como do lado de Adão foi formada Eva sua esposa por esta razão a sagrada escritura falando do primeiro homem usa a expressão osso dos meus ossos e carne da minha carne que São Paulo refere aludindo ao lado de Cristo pois assim como Deus formou a mulher do lado do homem também Cristo de seu lado nos deu a água e o sangue para que surgisse a igreja e assim como Deus abriu o lado de Adão enquanto ele dormia também Cristo nos deu a água e o sangue durante o sono de sua morte vede como Cristo se uniu a sua esposa vede com que alimento nos sacia de que alimento nos faz nascer e nos nutre assim como a mulher impulsionada pelo amor natural alimenta com o próprio leite e o próprio sangue o filho que deu a luz também Cristo alimenta sempre com seu sangue aqueles a quem deu novo nascimento não foi nem com ouro nem prata que fostes remidos irmãos mas sim pelo sangue precioso de Cristo o Cordeiro sem mancha por ele nós temos acesso no único Espírito ao Pai O sangue do Filho de Deus nos lava de todo pecado por ele nós temos acesso no único Espírito ao Pai Oremos Olhai com amor ó Pai esta vossa família pela qual nosso Senhor Jesus Cristo livremente se entregou às mãos do inimigo e sofreu o suplício da cruz por nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor graças a Deus Amém Amém Amém